Olá, tudo bem galera? Meu nome é Cuca Teixeira, estou aqui para falar do Bruno Valverde, super batera aí, que eu conheci alguns anos atrás, pouco tempo atrás, e realmente fiquei muito impressionado. Eu gosto sempre de estar vendo a galera que está chegando para tocar aí, sempre com ideias e vibrações novas, entendeu? Fiquei bastante impressionado com a energia dele, com a vibe de tocar mesmo, e principalmente com a sua velocidade, com seus pés mais do que rápidos, fiquei impressionado com doubles strokes no pé e coisas bem difíceis onde a pessoa precisa se dedicar para fazer. E é isso, eu acho muito bom que novos talentos apareçam para que a gente possa se reciclar musicalmente, até para mim mesmo, o tempo passa para todos, e é sempre importante ver gente nova tocando, com uma vibe nova, com sangue sedento, por som, por música, por batera, que é esse instrumento maravilhoso que a gente adora, e é isso, o grande Bruno, tem uma sacada nesse garotão que é um cara do bem, que toca muito, que a gente vai ouvir falar muito. brunovalverde.com, eu sou o Cuca Teixeira, se quiser conferir alguma coisa de mim, cucateixeira.com.br, myspace, barra Cuca Teixeira, é isso aí, obrigado, até já. Gravando. Gravando.